Hoje eu vou falar sobre esse produto aqui, que é o esfoliante triplo da Salve, o enzimático. Ele mudou a fórmula, ele não mudou, o que tem de novo, o que ficou da antiga, fica aí, não perde nada, vem, 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 vem. Eu sou o Gustavo Saber, esse daqui é o meu canal, eu sempre falo sobre cosméticos, produtos, cuidados com a pele. Seja muito bem-vindo caso você ainda não conheça, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E hoje eu vou falar sobre esse, que é o esfoliante triplo da Salve, ele foi totalmente reformulado. Ele é esfoliante triplo por quê? Porque ele tem AHA, que é alfa-hidroxiácido, ele tem a esfoliação física, que é com microesferas, que é aquelas bolinhas, sabe, da esfoliação, desses esfoliantes mais comuns que a gente encontra aí no mercado, e ele também tem a esfoliação enzimática, que é com enzimas de romã. Então, primeiro eu falo todas as informações do fabricante. Depois eu falo sobre a minha experiência de uso e finalmente a conclusão, conclusões finais aí sobre o que eu achei, qual foi a minha experiência com o uso do produto. Então, segundo o fabricante, esse daqui é um produto que ele ajuda progressivamente a remover os cravos, a melhorar a textura da pele, estimular a renovação e também a hidratação, porque ele também tem ômega 6 e 9 na fórmula. Ele também é hipoalergênico, dermatologicamente testado e não forma cravos, não comedogênico. Sem testes nem ingredientes de origem animal 100% vegano, a embalagem dele também é 100% reciclável. As enzimas de romã prometem ajudar na questão da luminosidade da pele, deixando ela mais iluminada, assim. O HA de frutas promete essa coisa da renovação celular. E as partículas de bumbu ajudam a desobstruir os poros, ajudam a remover essa poluição do dia a dia. Bom, eu vou abrir e mostrar como usa pra você a textura um pouco, como é que ele fica na pele. Você tira, espalha um pouco, faz uma massagem, né, com o rosto limpo de preferência. E depois você pode enxáguar na pia mesmo, ou então você faz antes de entrar no banho, que daí você já aproveita e enxágua tudo no banho. Eu adoro fazer isso, tanto com máscara quanto com esfoliante. Lembrando que esse é um esfoliante, então isso não é um produto pra você usar todo dia. Isso é um produto pra você usar uma, duas vezes por semana aí, quando você sente que a pele tá pedindo, mais ou menos assim. Porque é uma coisa de renovação. É que não precisa, entendeu? Não é que, ai, não pode, não precisa, não há necessidade, não dá nem tempo da sua pele se renovar direito. Ela nem se recuperou ainda, você já tá lá esfolando ela de novo. Então tem que ir com calma, com carinho, com amor aí com a sua pele, pra você não se perder nessa história. Mas é mais ou menos assim, você aplica, massageia um pouquinho e enxágua. Não tem muito segredo. Aí depois, qual que é a promessa, qual que é a sensação que você tem que ter? É de você sentir ela mais lisinha, a oleosidade um pouco mais controlada, os poros assim mais limpinhos e tudo, né? Essa, eu acho que é mais ou menos por aí. Assim, a textura, o toque, eu acho que são essas coisas que você tem que observar na hora de classificar um bom esfoliante, né? Na hora de julgar aí um esfoliante se é bom ou não pra sua pele. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Se você tá acostumado com aqueles esfoliantes ou sabonetes enzimáticos asiáticos que vem no potinho, que é o pozinho que você mistura com a água, né? E aquilo dá uma boa esfoliada na pele, não é parecido com esse, gente. Esse, na minha opinião, tem uma outra proposta. Eu acho que ele é um híbrido entre o asiático, que é aquele do pó, né? Do pozinho que você mistura com a água, e o esfoliante mais comum, né? Esse que você já deve ter até usado, que é aquele que tem as micro esferas e tudo. Eu acho que as esferas dele são menores, são mais agradáveis, são bem pequenininhas mesmo, assim, então isso deixa ele muito mais delicado, assim, na pele. É meu que tem uma pele sensível, não tive nenhum problema. Eu acho que ele, né, essa questão da sensibilidade é favorecida. Mas eu também acho que ele não é tão forte, digamos assim, quanto os asiáticos. Porque os asiáticos, quando eu passo, eu sinto que parece que até a pele inteira, assim, fica, ela esfolia de uma maneira muito homogênea. Ele não é parecido com os asiáticos, ele também não é parecido com os esfoliantes comuns. É uma alternativa, é um meio termo. E assim, é muito legal ter opções no mercado com esfoliações variáveis. Porque, assim, primeiro que tem essa preocupação com a fórmula, dos ingredientes serem mais naturais, da embalagem reciclável e tudo, isso já é também um benefício, né, muita gente consome dessa forma. O que eu notei dessa fórmula nova, né, porque ele já tinha sido lançado, inclusive eu quase fiz a resenha dele, mas aí eles pediram, de volta eles recolheram, né, eles retiraram todos do mercado, porque houve uma suspeita de contaminação em uma pequena parte de um lote, de tudo, então aí eles fizeram a retirada do produto do mercado, mudaram a fórmula, pelo que eu sei, eles mudaram o sistema de conservantes, né, e eu senti dessa vez, como eu usei o antigo, eu senti também que a fórmula desse daqui tá um pouco mais líquida. Mas eu gostei mais dessa fórmula. Eu achei ela mais delicada, eu achei ela mais sutil, eu achei ela menos agressiva. Claro que tudo isso, gente, vai muito da sua pele, como ela tá naquele dia, de repente a minha pele tá menos sensível do que tava naquela época também, tem tudo isso. Mas essa é a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho é que a fórmula ficou um pouco mais líquida, um pouco mais delicada, menos agressiva, e aí a questão da conservação, eu não tive problema com o meu, então eu não posso falar. Mas eles mudaram o sistema de conservantes pra que ele não tenha mais esse tipo de problema. Eu sinto a minha pele, depois que eu uso ele, macia, eu sinto ela mais lisa, eu não sinto ela mais iluminada, eu acho que eu não tive esse benefício com esse produto. Hidratada, talvez, talvez, mas acho que não é tanto, não é muito o objetivo aqui, acho que o objetivo é mais uma renovação celular, e a questão da textura, eu acho que a textura da pele você vai sentir bem, então de você, a hora que você passar o dedo assim, você sentir ela mais lisinha assim, sabe? Mais gostosa assim, mais macia, né? Agora, depois, gente, toda vez depois que você faz uma esfoliação, é legal passar o hidratante, ou passar o seu sérum, passar o seu produto, porque a sua pele, ela tá esfoliada. Então pensa comigo, é como se você tivesse, vai, de uma maneira bem grosseira, lixado a pele. O que você passa depois, que ela tá seca, né? Tipo assim, eu gosto de passar o hidratante, mesmo tendo ômega 6 e 9 no produto e tudo, prometendo uma hidratação, eu acho legal passar pelo menos um sérum, alguma coisa assim, pra dar uma... Você vê que quando você passa, depois a pele absorve bem rápido, assim. Então, eu sinto a pele mais lisa, eu sinto a questão da renovação celular, eu acho que é um produto pra usar uma, duas vezes por semana, e por conta disso, eu acho que vale o investimento. Pensa com carinho. Pensa com carinho quando você for comprar um produto, porque assim, o produto que você vai usar uma, duas vezes por semana, ele até pode ser um pouco mais caro, porque ele vai ficar mais tempo com você, né? Ele vai ter uma durabilidade maior, porque você vai usar menos quantidade. Então, máscara facial, esfoliante, que mais? Sabonete facial, por exemplo, não. Aí já é uma coisa que você vai usar todo dia. Então, se você quer investir em um produto de uma marca, e é uma coisa que eu sempre falo aqui, invista em máscara ou esfoliante, ou alguma coisa que te dê menos frequência de uso, porque aí você consegue ter ele durante muito mais tempo, né? Também notei os poros mais limpos, eu acho que ele ajuda nessa questão da não formação de cravos, o fato dele não ser, não comedogênico, né? Como diz na embalagem, no site, tudo. Lembrando que todas as informações que eu falo pra você aqui do fabricante, eu retiro do site oficial ou da embalagem oficial do produto. Outra coisa legal que eu gostei nele é o fato dele não ter cheiro. Porque às vezes, eu adoro fragrância. Adoro quando tem o cheirinho e tudo. Mas às vezes os cheiros, na tentativa de colocar um cheiro agradável, as empresas acabam colocando um cheiro muito enjoativo. E também é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes uma pessoa pode gostar de um cheiro mais forte ou mais doce, e a outra mais cítrica e tudo. Então acaba que você não consegue agradar todo mundo. E como eu uso muita coisa, sabe? Ter um outro, um respiro assim, um outro produto sem cheiro, também eu acho uma coisa agradável, muito legal, muito gostoso de aplicar. Gostei da ideia dele ser um meio termo, dele, sabe? De ele flutuar aí nesse meio caminho aí entre o asiático e o esfoliante comum. Gosto das microsferas serem bem pequenininhas assim, pra fazer uma coisa bem suave, não agressiva, né? Esse é um produto que eu gostei e que eu com certeza compraria de novo. Tá aprovadíssimo, inclusive não perde. Tem resenha aqui de outros produtos da Salve. Eu vou deixar aqui o do sabonete facial, tem o da Vitamina C e tem também o do novo hidratante, aquele azulzinho com ácido hialurônico. É uma boa opção pra você usar aí uma, duas vezes por semana, pra você inserir nessa sua rotina de cuidados com a pele. Espero que tenha gostado. Não esquece de se inscrever no meu Instagram, que também se chama arroba Gustavo Saber, como o meu canal aqui. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho